Presidente, eu peço a palavra do deputado Rubens Bueno em respeito ao questionamento feito e não quero aqui avançar no sentido de protelar esse encaminhamento que a mesa está dando ao Conselho de Ética o artigo o artigo décimo do regimento da Câmara dos Deputados fala no seu artigo décimo no item sexto que cabe ao líder dentre outras atribuições regimentais ter as seguintes prerrogativas indicar à mesa os membros da bancada para compor as comissões e a qualquer tempo substituí-los cabe ao líder não, calma é que tem toda razão a assessoria tem que ajudar a ter, claro, mas claro estou aqui dizendo que vocês estão cumprindo com seu dever com certeza o artigo décimo no seu item sexto fala que cabe aos líderes dentre outras prerrogativas a indicação de membros da bancada para compor as comissões a qualquer tempo a qualquer tempo e substituí-los então está aqui no regimento de acordo foi feito eu participei de várias reuniões nossa bancada e o nosso partido um dos autores da representação com este processo todo que está acontecendo aqui e não só participei de reuniões em outras ocasiões como na última estava aqui participando temos o maior interesse fiz a leitura do relatório da contradita do advogado vi aqui os depoimentos acompanhando a cada momento pedindo inclusive e dando ajuda para que isto pudesse ajudar a Câmara dos Deputados a tomar providência a Câmara dos Deputados tem que tomar providência quando há uma denúncia desta gravidade porque todos estão suspeitos quando há uma denúncia dessa e a Câmara não faz nada agiu muito bem o deputado Júlio Delgado os membros da comissão estarem aqui saírem de suas campanhas eu tenho a reunião da executiva tenho a reunião da CPI mista toda quarta-feira estamos aqui toda quarta-feira com o deputado Zalci deputado Zé Carlos deputado Júlio Delgado todas as quartas-feiras independente de campanha eleitoral porque se fosse um parlamento realmente para valer todos deveriam estar aqui para votar todas as semanas para cumprir fielmente com o seu mandato então nós estamos aqui para cumprir e queremos votar com a representação que o PPS indicou para o início desse processo